Olá e seja muito bem-vindo eu sou o Aki galera vamos continuar com essa campanha está enrolado a gente está bem enrolado é que a gente vai pegar aqui manpower eu tenho bastante o foco em exportação e talvez deveria limitar isso aqui um pouquinho é na verdade não tem problema a economia de guerra edificação de fábricas custo de conversão custo de conversão acho que a gente pode vir para cá e apresente consumo 15% que ele é o melhor que eu posso fazer a não sei que eu venha para cá 10 porcento para bem de consumo acho que isso aqui tá o que a gente vai ter mais fábricas aqui para edificar certo eu acho que é isso galera eu não tinha notado mas os meus regimentos estavam fazendo um passeio aqui em cima do que nessa região por algum motivo que sabe-se lá Deus porquê tá o que é o cara precisa gastar em guardia aqui em e dá para começar a fazer frente aqui por favor vou precisar de mais unidades aqui aqui eu peguei quantas para cá e vocês que já estão quase ali vem para cá também vai ter que avançar nesse lugar aqui porque não posso ficar perdendo território bobo para esse cara simplesmente não posso faz sentido e engenheiros nível 3 isso é muito bom um espetáculo os melhores notícias poderia me dar em eu quero anti-tanque o tanque perfeito lá e lá galera reconhecimento nível 3 isso aqui também é extraordinário dos melhores notícias isso que ainda vai demorar para pegar esses últimos níveis e aqui eu peguei isso aqui não deveria pegar isso aqui é uma gás a hora de tentar perder um pouco menos de equipamento a começar a forçar Uau equipamento de fantaria tá não não existe equipamento de fantaria basicamente isso a gente nunca vai conseguir treinar tá porque simplesmente não tem equipamento mas tudo bem eu tenho uma boa quantidade de exércitos e aí você pode avançar eu acho e você pode começar a avançar vai começar a ganhar aquilo ali é legal e o tutu tutu casa que pararam também eu tô tentando ainda forçar essa região aqui debaixo não sei se isso é exatamente a melhor coisa que eu poderia fazer e a deficiência de ataque noturno demora muito e quando eu vou ter demotorizado e mecanizado ataque pesado mas assim ok é legal e pegar isso aí e você como é que tá a situação e tá conseguindo avançar em alguns lugares e ele não perdeu unidades então isso tá ok eu vou continuar segurando o avanço vou tentar forçar o avanço aqui consegue pra cá sim e só cortando isso aqui porque não é famoso porque não e qual que a coisa tá feia a legal vocês qual o problema o primeiro superior o exército ainda se preparando ok tem medo se preparar por favor para quem já tá a postos e você tá com os dois para conseguir avançar ali um é e aí e aí esses cara se posicionarem não dá para tirar o exército se preparando ainda maldito planejamento realmente dava para ver que a gente tava perdendo você eu preciso de mais aço da querida União Soviética e aqui eu preciso começar a produzir equipamentos nível 3 por favor não sei se isso é uma boa mas whatever isso é o que é muitos equipamentos Uau não vai conseguir se posicionar nunca aparentemente a resposta é não a manga ok whatever vá com cautela e deixa esses caras avançarem porque quem vai ganhar mesmo é a parte negra né o nosso exército nosso squad negros e vocês eu ainda acho que é bobagem a gente tentar avançar certo e na verdade estamos ganhando em algumas frontes é não agora a gente tá perdendo todas e é interessante a união soviética avançar junto né isso seria interessante tentando ganhar aqui mas não tá fácil e pois não seja uma boa ideia tentar avançar aqui e nem com cautela e né quer saber eu acho que isso aqui é uma má ideia que incrivelmente a gente tá conseguindo fazer uma frente mas eu vou ter que parar o avanço desses caras porque daqui a pouco e aí e aí e aí é não eu vou eu vou parar o seu avanço porque é bobagem isso aqui tá ficando longo demais daqui a pouco a gente não consegue defender essa região igual de fato a gente não está conseguindo avançar e não é bobagem tentar e ainda defender uma linha tão longa com tão pouca unidade e vai que alemão cairá e aí Estados Unidos chega aí amizade amizade muito mais 153 fábrica a gente tá avançando galera tá conseguindo avançar de alguma forma e não da forma que gostaríamos mas estamos conseguindo avançar e para ganhar aqui por favor o que é que vocês não estão avançando deveriam agora sim avante a gente ganhar é seguindo em frente é a união soviética e aí vamos fazer alguma coisa ou não ou tá difícil aí e equipamentos tá tudo no vermelho aqui eu nunca estive tão mal de equipamento o problema de ganhar do exército da dinamarca não é possível que até eles são mais fortes que a gente meu deus meu deus se é exército holandês aqui o que é que o que é que é isso 7 divisões ali what e agora se desorganizam muito e nem quebrou o que é que tem Manpower não é problema aí eu acho maybe talvez comece a ser o nome Manpower Hey Hitler aí o de um bro dá você cair em Manpower para caramba o Mr Hitler tem Manpower para caramba e talvez que eu olho nesse regimento aqui ai e parece que eu não tô avançando mas eu acho que é bom manter esse ataque para manter as divisões deles aqui enquanto a gente avança nessa região eu acho que talvez faça faça sentido e aí ganha nessa região aqui também eu acho que a gente tá ganhando espaço dado que a gente tá ganhando fábricas é por favor dá para parar com essas ruídas aqui o cara não consigo avançar em cima dos exércitos caras e aí você para que isso é então vamos só defender porque tá feio e planeja isso aí e a força das regimentos voltarem aí agora vai e viu não é tão difícil e aí oh crap a invasão naval e nessa região that's not good that's not good Oh crap Oh crap, oh crap Maldita invasão naval Maldito Reino Unido Onde está aqui? Bastante aérea agora Agora fodeu, galera Isso aqui não é nada bom Eu preciso designar alguns Alguns regimentos pra lá Eles se movimentarem aqui Come on, guy Aqui logo Oh god Isso aqui vai ser tão intenso e dramático Oh god Isso vai ser problemático Eu preciso de um comandante aqui Pode ser do céu, whatever Você também vem pra cá, vai Eu quero azul Vermelho, porque é contra o Reino Unido E eu quero esse cara É isso Oh god Tá ferrado, galera É, a gente tá ferrado Maldita invasão naval A gente tava indo bem A gente tava indo bem Eu quero que elas continuarem avançando aí Agora até vocês estão perdendo aqui Isso não é bom Tá perdendo o exército aqui Isso é bom também Estão forçando aqui Estão forçando aqui Pra tentar matar o máximo De rendimento deles Mundo, boda Os caras se organizarem A gente vai tentar Eles tomaram base aérea Não Pelo menos isso Eles tomarem base aérea A gente tá ferrado Se esses caras se posicionarem Daí a gente vai atacar Logo na hora Que a gente tava fazendo Um belo avanço Contra A Alemanha De 2% de União Nacional Ah, tamo quase capitulando Quase capitulando Não é que a Alemanha Também tá quase capitulando Morrida contra o tempo, galera E como é que eu estou de produção Falta muito equipamento de infantaria Vou tentar produzir mais equipamento de infantaria 6 Eu quero Vou tentar lançar aí E esse cara aqui ainda tá Se preparando É isso 10% Realmente riu Isso é um problema Galera Isso aqui vai ser complicadíssimo Mas ok A primeira coisa que eu vou fazer aqui É o seguinte Eu preciso ganhar Eu preciso ganhar esse ponto E Provavelmente Eu preciso ganhar esse ponto aqui também Fico de rir uma porcaria Mas whatever Preciso ganhar esses pontos Ok Imediatamente esses caras podem começar a atacar aqui Olha a quantidade de HP que esses recibimentos tem Uau Ar mata Isso é bom Ainda vai demorar Nada exatamente que eu precise Aqui Vai demorar bastante Eu poderia Eu deveria voltar quando eu treinar a área Eu treinar a área pra gente é importante Perfeito E recurso Aço pra avaliar Preciso de muito aço Tô comprando quase todo o aço da União Soviética Perdi uma unidade aqui Bora Tá 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 Eu perdi Quem Quero que Nada de errado Aqui Fica Os caras avançam Todo mundo resolveu atacar aqui Vocês param Vou defender Por enquanto Vai tomar QF Ok Aqui Coisa tá feia Aqui A coisa tá Bem feia também Pelo menos não perdemos mais territórios desse lado né galera Então Ok Talvez Eu devesse segurar um pouquinho os avanços aqui Eu sinceramente acho que talvez a gente devesse Segurar um pouquinho os avanços aqui Porque É Vamos reorganizar a casa aqui galera Vamos lá Eu quero Você pare Você pare Você pare Primeiramente Seu Rift Delete É isso Rift Delete Todos os planos Ok Perfeito Eu quero Meus queridos Que vocês façam Uma linha ofensiva Ao longo desse rio aqui É isso A linha ofensiva de vocês é essa E a linha ofensiva desses caras aqui Estão mais aqui pra cima né Eu quero uma linha ofensiva Mais assim Ops É isso aqui Vai de novo Eu quero uma linha ofensiva assim Eu não sei porque só Duas divisões Eu quero todas as divisões Aqui por favor Ok Deixa esses caras repensarem Tem fábrica sobrando Ou com mais Equipamento de infantaria Talvez Algumas artilharias Na infantaria A gente deve Equipamento de infantaria Infinito É isso De alguma forma Estão conseguindo avanço Cara O Reino Unido Vai me O Reino Unido O Reino Unido Vai me O Reino Unido Com poucas divisões Aqui Sério Às vezes Eu não entendo Esse Esse Vão Vou ficar aqui Pra avançar devagar Vamos ver se eu consigo Algum avanço A impressão é que não Não consigo avanço De batalha Itens Superioridade aérea Eles Vocês Podem vir pra cá Por favor Continua atacando Nesse lado Não Eu quero atacar Vamos lá Nesse lado Ok Tem aviões Aqui Tem um avião Ali É Está ajudando Aqui Perfeito Mas dos atualizado Qual Artilharia Ops Não Eu quero Artilharia avançada Certo Yep O que acontece Preciso De muito Mais Aço Uau Galera Coisa Está feia Nunca imaginei Que isso Seria um Problema Tão Grande A coisa Aqui Está Muito Feia Ei Você Vamos Deletar Isso Aqui Vamos Fazer Um Plano De Batalha Atacar Tentar avançar Naquela Direção Pouca Mão De Obra O Seu Amsterdã Vamos ver Seu problema Aqui Aparentemente Eu não Consigo Ganhar Isso Aqui Cara Estados Unidos Está Aqui Vamos ganhar Mais algum Tempo Exército Aqui Se Se Recuperar Se Alguém For Tentar Andar Para Lá Tem Que Atacar Com Os Dois Aqui De novo Sério Sério Que Vocês Vocês Todos Não Vão Conseguir Avançar Aqui Está De Brincadeira Comigo Não Pior Que Não De De Alguma forma Chegou um Exército Holandês Aqui Ok Legal Menos 100 Isso Aqui É Um Problema Muito Grande Meu Deus Do Céu Em Teoria Esses Caras Deveriam Ser O Suficiente Para Ganhar Esse Lado Aqui Mas Não Estão Sendo Por Algum Motivo Ok Nada Disso Vamos ver se fosse o caso De a gente começar a pegar isso aqui Simplificada Ou Flexível Eu realmente não me lembro Preto Eficiência Retenção De eficiência De produção Linha Simplificada Pra gente É melhor Incrivelmente Eu não Cara What the fuck Que que Essas unidades Do Reino Unido Tem Os caras São infinitos É impossível Ganhar deles Tem duas linhas De antiaéreo Vamos lá Vamos tentar de novo Não sei Não sei Vocês Vamos lá Tentar avançar Continuar avançando Com o Reich Alemão Porque Segurar os avanços É bobagem Simplesmente Bobagem E fora que eles Estão quase Eu também Estou quase Capitulando Eles Capitulam Com 86% Não Contribuiu Com 86% Enquanto ele Capitula 69% Para descontrolar 57% Os pontos de vitórias Se tiver 10 ou menos Tá E eu Meu Deus Eu estou muito Próximo De capitular Eu estou muito Próximo De capitular Uau 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 Não sei Se também Podem começar A tentar Alguma coisa Ganharam Avançaram Aqui Tentando defender Esses lugares Coisa Complicada Essa linha É muito grande Para a gente Avançar Essa é a verdade Isso aqui É um lugar Muito grande Para a gente Conseguir avançar E alguma coisa Mas ok E o Reino Unido Aqui Realmente Ele Complicou Minha campanha E o fato De duas unidades Minhas Não ganhar De uma Do Reino Unido É É brincadeira É brincadeira O que Que esses caras Tem Pô De três unidades Minhas Não tava ganhando De uma Certo Olha isso What the fuck Man Ataque de defesa É por sua causa Invasão aérea A superioridade Superioridade aérea Superioridade aérea Onde botaram Whatever Come on To Hitler Hora de cair Para de me sacanear E vai Ah Vou Vocês Vocês Tem muito Que avançar Ainda Tem muito Que avançar Ainda Eu acho É Para variar Voltando Alguma Coisa Isso Um problema Tão Grande Tem Uma unidade Perdida Aqui What the fuck Como que você Conseguiu Vem pra cá Conseguiu Andar Pra cá Com ela Oh god Oh god Oh god Vou capitular Vou capitular Vou capitular Vou capitular Vou capitular Ah Não atravesse o rio Por favor What the fuck Man What the fuck Ah 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 Não Ok Dá pra parar Por favor Oh god Eles não querem Parar Tá bem Que eu tenho Um mecanismo Motorizado Oh god Oh god Help É Você tem que fazer Isso mesmo Consegui invadir Aqui E você foi parado Aqui Será que você consegue Pegar Denzel Pra mim Uau A coisa tá feia Galera A Holanda Capitulou Ok Isso não me ajuda Eu Tá bom Ajuda Porque tem um pouquinho De equipamento Mas Preciso de outras coisas Oh god Oh god Com vocês Quero uma linha Pensei um pouco mais Gananciosa Aqui Perfeito É isso Toma isso aqui logo Você vem pra cá Parar o avanço Desse cara Aparentemente É impossível Parar o avanço Desse cara Assim como É impossível Ganhar dele Porque Oh god Oh god Oh god Eu vou capitular Eu vou capitular Bom galera Eu vou Encerrar Esse episódio Aqui Coisa tá frenética Coisa tá frenética Pelo menos eu consegui Recuperar isso aqui Isso Já me deixa feliz Meu nome é o Aka Como se foi um prazer Ter vocês comigo Espero ver vocês em breve Aquele abraço E até mais Tchau tchau